Promotor Sérgio Diefenbach está conosco aqui para o Direto ao Ponto desta quarta-feira para falar hoje sobre a importância dos espaços públicos para uma cidade. Tudo bem, doutor? Bom dia. Só segura um pouquinho que o microfone acho que não está aberto. Vamos de novo, agora. Oi, bom dia. Bom dia, agora sim. Tudo bom? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes. Por que eu escolhi hoje falar sobre os espaços públicos? Exatamente porque eu achava que íamos nos encontrar hoje no Parque dos DIC, onde vocês estarão a partir da tarde, e onde eu já passei por ali hoje e já percebo que há movimentos, outras programações, enfim, é uma série de grupos sociais que estão lá se encontrando. Nesse momento sobre a Semana Farroupilha, mas no dia 7 de setembro, não, no sábado posterior, nós tínhamos ali acho que 4 mil pessoas assistindo o desfile cívico e várias vezes estamos vendo o movimento no Parque dos DICs. A importância desses espaços, e eu trago isso porque isso faz parte do chamado direito das cidades, e muito pouco se reflete sobre a importância do regramento e da existência de espaços de uso público em uma cidade. Isso é um direito que as pessoas têm, porque as cidades como estrutura de equipamento urbano são feitas para as pessoas usarem. Nós, em Lajeado, temos uma circunstância da natureza muito especial e que nos permite isso. Eu tenho comentado com uma certa pitada de sarcasmo, talvez, mas nós só temos o Parque dos DIC porque o rio nos permite isso. Porque se não fosse uma área lagável, vocês imaginam que deveríamos ter ali seguramente vários prédios residenciais, comerciais e tudo mais, ou seja, construções físicas, absorvendo espaços nobres de uso público. Todas as grandes cidades e as que conseguem se organizar melhor, vocês vão observar que elas são recheadas de espaços públicos. Se vocês olharem como estamos olhando a programação em Londres, com a rainha para tudo que é lado e população na rua, elas estão em espaços públicos, em grandes parques organizados e com grande circulação. Então, nós temos aqui o Parque dos DIC, o Parque Nearudo, o Parque Histórico, que está aqui do lado, o Parque do Imigrante, que também está. Temos um espaço em Olarias. E nós precisamos sempre de mais e mais espaços. Por que esses espaços são necessários? Porque eles são espaços de respiração da própria cidade. Não somente a respiração biológica, que também é necessária, com ar, com produção de oxigênio, com transformação de gás carbônico em oxigênio, para que a cidade respire e não só se polua pelos automóveis e pela poluição, mas respiração social, onde as pessoas têm lugar para se encontrar. E o mais interessante de um espaço, de uma cidade, público, é porque ele é um espaço absolutamente democrático, onde todos podem ir. Não precisa ser sócio, não precisa ter carro, não precisa ter patrimônio, não precisa ter título. É um espaço onde as pessoas podem conviver. Essa é a essência de uma cidade. E é exatamente por isso que a lei prevê que quando se vai fazer o fracionamento de uma área grande de terras para terrenos, para loteamentos ou o que for, é necessário que se destinem espaços para uso comum, para uso público, para que as crianças possam correr, para que as pessoas possam sentar, para que possa haver a contemplação de espaços verdes, espaços bonitos e espaços de respiração social. Então, essa é uma meta que está no Estatuto das Cidades, é um direito de todos nós, é uma atribuição do Ministério Público buscar velar para isso. Não tão importante a discussão sobre se esta árvore ou aquela árvore foi derrubada, como hoje tem sido discutido muito aqui em Lajado. Quais árvores são derrubadas, quais são preservadas, quais são replantadas. Se isso tudo ocorrer dentro de um planejamento urbano destinado à qualificação desses espaços públicos, é tudo o que você quer. As pessoas precisam, sim, sombra, oxigênio e espaço. A nossa luta é por isso. A própria lei municipal que estabeleceu todo o zoneamento urbano, ela também discutiu isso, a altura dos prédios permitida. Até quanto nós queremos que Lajado seja vertical, ou seja, qual é o limite? Nós podemos botar 10 prédios de 20 andares no centro de Lajado? Comporta isso. O entorno da Praça do Papai Noel, quantos prédios mais nós vamos conseguir suportar ali? Pensando que cada prédio eu coloco 50 carros e talvez 200 pessoas. Isso são cálculos que o planejamento urbano deve fazer. Que tipo de área pública nós vamos ter, que tipo de escola nós vamos ter, que tipo de posto de saúde que as pessoas vão acessar. Então, uma sociedade, uma cidade saudável, é uma cidade que está equilibrada entre espaço industrial, espaço de uso público, espaço de lazer e espaço de residência. Eu acho que é importante também frisar a questão da valorização das pessoas para com os espaços e o cuidado. Eu acho que quanto mais as pessoas usufruírem dos espaços, tiverem esses acessos, elas passam a cuidar também mais desses espaços e não deixar que alguém destrua ou que eles sejam ocupados de forma não saudável. A relação é de pertencimento. O momento que a comunidade sente que pertence a ela aquele espaço e que ela pertence àquele espaço, isso é muito importante. O ser humano, a pessoa, tem que se sentir pertencente àquele espaço. É daí que surgem as ideias de vandalismo, de depredação, de mal cuidado, etc. E nós temos uma cultura a ser modificada, que é a cultura do cuidado do que é público. Nós vemos, infelizmente, de anos, de uma cultura que parece que o que é público tem que ser maltratado. E aí nós vamos ter o exemplo clássico do banheiro público. O banheiro público é o nosso grande calcanhar. O dia que nós tivermos banheiros públicos bem cuidados, já é o termômetro que vai dizer que a nossa sociedade evoluiu. Eu estive em Gramado faz um, dois meses e eu fui numa praça de Gramado e eu fui utilizar o banheiro de Gramado. É outra realidade. Era um banheiro bem cuidado. E eu até comentei com a minha esposa quando estava lá, realmente, assim, e aqui a gente está tendo problemas, né? Hoje mesmo, ontem, o Joel está trazendo esse assunto mais uma vez, presidente da Associação dos Moradores do Praia, aqui na área central de Lajado, reclamando. Volta e meia se fecha o banheiro porque as pessoas fazem lá coisas que não deveriam fazer, as pessoas não têm a segurança necessária. É triste. Agora, vamos pegar o lado bom. E aí, o senhor cita, né, da questão do Parque dos Diques. Vamos pegar estrela, situação semelhante também, e fica alagado lá o Parque Princesa do Vale. Em Arroio do Meio tem o Pérola do Vale. Agora, Santa Clara criou um espaço muito bonito e que bom que as regiões, os municípios estão criando esses espaços. Vamos pegar a Praça da Matriz, em Lajado, que não é área alagável, que também é muito bem ocupada. E eu me recordo, o doutor Sérgio vai lembrar também, de como era o Parque dos Diques antigamente. Era uma ruazinha estreita, eu cheguei a pegar isso na minha infância. Dava medo de passar de noite. Era uma ruazinha estreita, passava um carro, só subia no morro, que continua lá o morro, naturalmente, mas era estrada de chão e era cheio de árvores, um matagal. Se transformou em um lugar muito bonito e muito utilizado para grandes eventos. Vide o que nós tivemos no último sábado pela manhã, no acampamento, desculpe, no acampamento, no desfile cívico-militar. Agora tem o acampamento Farroupilha. Então, é um lugar que é muito utilizado para diferentes finalidades e que prova que realmente é necessário que cada cidade tenha um espaço como esse. E, na linha do que tu disseste, o que mais faz um espaço público viver é a presença das pessoas. Então, eu convido as pessoas a circularem pela cidade. Isto, acreditem, isto gera segurança. O que gera insegurança é a ausência de circulação. Então, o espaço escuro, o espaço pouco habitado, gera insegurança. O espaço ocupado, ele gera segurança. Nós precisamos ocupar os espaços públicos positivamente. Estão todos convidados a isso. Está certo. Muito obrigada, doutor Sérgio Diffenbach. Participa conosco sempre às quartas-feiras, no Direto ao Ponto.